R$ 400 do Auxílio Brasil só serão pagos em dezembro. Governo deve pagar reajuste de 20% ainda em novembro. Despesa total será de R$ 75 bilhões até 2022. Assista agora em Últimas Notícias A primeira parcela de R$ 400 do Auxílio Brasil só deve ser feita no próximo mês de dezembro, ao contrário da expectativa do governo, que queria depositar o valor ainda em novembro. As folhas de pagamento, entretanto, já estão rodando, o que inviabiliza o repasse do complemento. Mas o reajuste dos 20% deve ocorrer já no próximo mês. O governo, entretanto, ainda corre para isso. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. A conta do Auxílio Brasil será de R$ 75 bilhões até o final de 2022. As despesas se referem ao reajuste de 20% em cima do valor do atual ticket médio do Bolsa Família, hoje em R$ 189, mais o complemento para que o valor total chegue aos R$ 400 até dezembro do ano que vem, como quer o presidente Jair Bolsonaro. No caso do reajuste de 20%, cálculos iniciais apontam para uma despesa do valor total de R$ 47 bilhões até 2022. Tal recurso já está previsto no orçamento e se refere a um aumento do benefício do Bolsa Família, que segundo integrantes do governo, estaria defasado desde o final do governo Michel Temer, em 2018. O complemento para que o valor chegue aos R$ 400 levaria a uma despesa de R$ 28 bilhões. A fonte de recursos ainda está indefinida, e uma das possibilidades é ajustar a PEC dos precatórios, prevista para ser votada nos próximos dias. O texto incluiria a chance de pagamentos de benefícios temporários. A primeira parcela de R$ 400 só deve ser feita no próximo mês de dezembro, ao contrário da expectativa do governo, que queria depositar o valor ainda em novembro. As folhas de pagamento, entretanto, já estão rodando, o que inviabiliza o repasse do complemento. Mas o reajuste dos 20% deve ocorrer ainda em novembro. O governo, entretanto, ainda corre para isso. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.